Você está cansado de tocar no teclado usando apenas tríades? Você que é tecladista que às vezes tem que tocar o worship não aguenta mais os outros tecladistas ficarem rindo de você dizendo que você só toca pé de galinha, acordes simples que é muito fácil que você está tocando? Bom, se você é ex-tecladista, fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar algo novo para te ajudar nessa questão Olá, eu sou o William Silva, sou criador do curso de teclado online hoje um curso com mais de 4 mil alunos também tenho um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos também estou em outras redes sociais como Instagram, Facebook onde posto vídeos quase todos os dias então sempre você que acompanha as redes sociais vai ver vídeo meu por aí e eu como tecladista e também músico de estúdio estou acostumado a tocar vários estilos musicais e o que acontece? Eu tenho percebido o crescimento desse estilo worship dentro das igrejas e eu como músico de estúdio não tenho esse preconceito que muitos tecladistas têm ah não, eu só toco se for torto eu só toco se for acorde complexo não, eu como tecladista, como músico de estúdio eu toco aquilo que é necessário ser tocado atualmente sou tecladista do cantor Elia Silva e viajo com ele em muitos lugares aí muitas igrejas tocando os hinos dele e acabo muitas vezes acompanhando outros músicos e outros cantores nessas viagens que eu faço com isso, sempre tenho percebido esse crescimento nas igrejas do worship e ao mesmo tempo um preconceito dos tecladistas mais velhos, mais estudados com o estilo então, o que eu percebi? que muitas vezes os professores têm vergonha de ensinar a tocar esse estilo por quê? muitas vezes porque não estudam o estilo como músico de estúdio, eu sou obrigado a estudar o estilo eu sou obrigado a entender a linguagem para poder fazer as gravações aqui das músicas, os CDs e tudo mais com isso, eu acabei aprendendo como que se toca o estilo e eu falo para você, não é apenas triad não é uma coisa simples de colocar lá um piano e pad e ficar fazendo triad como os tecladistas falam por aí então eu peguei todo esse conhecimento que eu adquiri durante os anos tocando vários estilos e peguei aqui e separei tudo aquilo que tem a ver com o estilo worship então tem muitos arranjos que vem do pop rock, do rock irlandês e tudo isso eu compilei dentro desse curso chamado teclado worship e esse conteúdo que eu tenho aqui para entregar para você uma linguagem nova para você sair das triades e começar a criar arranjos em cima do estilo então você que toca na igreja, esse curso é para você ele é totalmente voltado para você aplicado, todas as técnicas são aplicadas em músicas atuais que estão sendo tocadas, ok? vamos dar uma olhadinha dentro do curso? então, esse aqui é o curso, deixa eu abrir aqui esses são os assuntos que eu separei eu comecei justamente pela formação de campo harmônico porque é o básico que todo tecladista deve saber então vocês estão olhando aqui a plataforma também tem um outro assunto aqui chamado encadeamento muito bom, todo tecladista deve dominar o encadeamento você já percebeu que tem tecladista que ele só toca usando tônica quinta na mão esquerda outro só toca usando tônica quinta e oitava na mão esquerda a ideia do encadeamento é acabar com isso, tá? e te dar liberdade para você tocar esse é um assunto aqui do curso de Worship eu poderia fazer a trade aqui, ó eu estou tirando a nota do meio ó a minha mão não mexe tá vendo? essa mão aqui certo, vamos continuar aqui depois a gente vai ver aqui acordes ADD9, tá? até aqui, tranquilo tem um assunto aqui que é o Worship Voicing o que que é isso, tá? existe um jeito de tocar os acordes mais simples, tá? não é só tacar a tria de lá quando você escuta as músicas os tecladistas mais vividos aí do estilo aí eles já tem uma forma de tocar e é isso que eu vou mostrar nessa aula, tá? então eu vou pôr aqui um trechinho aqui, ó certo? vamos parar aqui, né? agora aqui, ó depois do Worship Voicing vai ter aqui os exercícios, tá? maiores, menores para você fazer, ok? vamos vir aqui com um assunto muito usado que são as terças oitavadas, tá? muito usado mesmo entendeu? dentro do estilo e aí eu vou explicar aqui como que você vai pensar para transformar aquele acorde sem graça num acorde mais bonito, ok? vamos continuar aqui vai ter o exercício também com acordes maiores e menores para você estudar, ok? depois vai ter aqui uma breve explicação de onde vem o estilo Worship quais as influências e aqui tipos de dedilhados, tá? usados também dentro do estilo então você vai ter aqui, ó várias formas de tocar com terças oitavadas tem uma explicação aqui, ó acordes invertidos, tá? como que é vai ter aqui, então a explicação sobre o estilo de onde ele veio formas de dedilhado aqui usadas, tá? esses dedilhados são muito usados, né? e vieram de bandas como U2, Codeplay depois isso foi adaptado, tá? para Hillsong Casting Crows Mercy Me e tudo isso vai ser explicado aqui, tá? essa aqui é a cereja do bolo, né? que é uma técnica americana, tá? que eu aprendi com um tecladista americano e essa técnica aqui é muito usada muitas vezes a gente ouve a música americana o Worship americano a adoração americana e não entende muito bem o acorde que eles estão usando então é essa técnica aqui, tá? depois vamos ter aqui a aplicação das técnicas em músicas, tá? então, ó deixa eu pegar uma aqui só para vocês terem uma ideia tá? Lá menor Sol então aqui eu estou tocando mas no começo aqui eu expliquei tudo o que eu ia fazer pega aí, ó estou na terça, tá? já a aplicação de técnicas, tá? e temos aqui a melhor parte, né? que muita gente está esperando aí que é o livro digital, tá? eu preparei um material aqui muito bonito para vocês, ok? então, está aqui tá? esse aqui é o livro que acompanha todo o curso, tá? ele foi pensado já para você usar ele no seu celular no seu tablet no seu computador, tá? então, você vai ver aqui que deixei aqui as letras grandes, tá? o teclado aqui tudo bonito, ó justamente para você poder estudar usando o celular, tá? a coisa está evoluindo, gente e a gente também precisa economizar papel aí por causa da natureza, né? então, agora tem que fazer um trabalho pensando nisso, tá? então, está aqui, ó tudo o que está sendo falado no curso tá? está aqui dentro do livro digital e ele está aqui preparado te esperando tá bom? é isso aí, tá? esse é o curso teclado worship que eu preparei para você, tá? ele está com um valor especial agora de 47 reais, ok? valor único aqui, pagamento único não tem mensalidade não tem nada acesso vitalício para você estudar para você assistir quantas vezes precisar esse curso, tá bom? as aulas ficam disponíveis você pode ir para frente voltar reassistir fazer tudo, tá bom? clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo que está escrito quero tocar worship no teclado e seja diferente dos outros tecladistas que tem por aí, tá? saia das tríades comece a tocar arranjo vem para o curso que eu estou te esperando lá na área de membros vamos lá na área de membros